Olá, esta é a quarta aula sobre o tema sinapse e o que eu gostaria de analisar hoje são as sinapses elétricas e também a junção neuromuscular. Para esta aula é importante rever assuntos como a estrutura da membrana celular, na verdade esse aspecto é bastante importante, os potenciais de membranas de células nervosas e os canais de membrana. Sinapse elétrica. Até agora, em aulas anteriores, o que nós analisamos foram sinapses químicas. Se chamam químicas porque elas envolvem um neurotransmissor, que é uma substância química liberada lá pela membrana, pela célula pré-sináptica sobre o espaço sináptico e que atua sobre receptores elétricas localizados adiante lá na membrana pós-sináptica. No caso das sinapses elétricas, elas são peculiares. Vou de início já fazer um parênteses. A grande maioria das sinapses no nosso sistema nervoso central são sinapses químicas. Algumas são elétricas, mas a grande maioria, por exemplo, na retina, nós temos os neurônios que interagem entre si através de sinapses elétricas, mas são a grande minoria as sinapses elétricas. E essas sinapses elétricas envolvem um tipo de relação da membrana pré-sináptica com a membrana pós-sináptica chamada Gap Junction. É uma relação muito peculiar entre as membranas pré- e pós-sináptica. No caso das sinapses elétricas, a célula pré-sináptica, cuja membrana está aqui, essa membrana da célula pré-sináptica está intimamente relacionada com a membrana da célula pós-sináptica. Por intimamente, eu quero dizer, elas estão muito próximas. O espaço entre a célula pré-sináptica, a membrana da célula pré-sináptica e a membrana da célula pós-sináptica, esse espaço é muito pequeno, ao contrário das sinapses químicas, que esse espaço é significativo entre a célula pré e a pós-sináptica. Nas células, nas sinapses elétricas, esse espaço é muito pequeno. Além disso, nas sinapses elétricas, nós temos um compartilhamento de canais, um compartilhamento de canais da membrana pré-sináptica com a membrana pós-sináptica. Então, aqui, são os canais, essa estrutura esverdeada, azulada, esses canais da membrana pré-sináptica estão, são compartilhados, estão juntos com os canais da membrana pós-sináptica. E eles compartilham um canal único, ou seja, compartilham uma abertura que coloca em contato o conteúdo intracelular da célula pré-sináptica com o conteúdo intracelular da célula pós-sináptica. Uma abertura, um canal, uma passagem entre a célula pré e a célula pós-sináptica. Que, em maior aumento, se vê aqui, então, os canais da membrana, canais iônicos da membrana pré-sináptica estão em contato com os canais iônicos da membrana pós-sináptica, permitindo a transmissão do potencial de ação da célula pré-sináptica para pós, utilizando mecanismos simplesmente elétricos. Ou seja, como os canais da membrana pré são os mesmos da pós, a abertura dos canais da membrana pré-sináptica, por exemplo, para o influxo de íon sódio, também abrem-se canais na membrana pós-sináptica, promovendo o influxo de íon sódio na membrana pós-sináptica e, portanto, despolarizando a membrana célula pós-sináptica. Então, o ponto inicial e crucial é que a distância entre a membrana da célula pós-sináptica, perdão, da célula pré-sináptica e pós-sináptica na sinapse elétrica é muito pequena e há esse compartilhamento entre os canais da célula pré- e pós-sináptica formando poros de ligação e, portanto, a despolarização é direta. Ou seja, na sinapse elétrica, o potencial de ação se transmite da célula pré-sináptica para a pós-sináptica de maneira semelhante como o potencial de ação se transmite ao longo de uma membrana de uma célula nervosa. Não há, devo enfatizar, no caso da sinapse elétrica, não há liberação de neurotransmissor. Liberação de neurotransmissor é uma característica das sinapses químicas, aliás, por isso que se chamam sinapses químicas, porque envolvem esse neurotransmissor. Um outro aspecto cujos mecanismos são semelhantes, um outro tema, melhor dizendo, cujos mecanismos são semelhantes aos da sinapse é o da junção neuromuscular. Como o nome diz, é a ligação entre uma célula nervosa e uma célula muscular. Nós vamos ver em outras oportunidades, nossos músculos esqueléticos, os músculos que movimentam as partes do nosso corpo, eles exercem a sua ação por influência do sistema nervoso. Se nós cortarmos uma fibra nervosa que inerva um determinado músculo, esse músculo fica paralisado. Ele simplesmente não se contrai, sozinho ele não se contrai, ele precisa do sistema nervoso. Portanto essa relação entre o sistema nervoso, ou seja, as células nervosas e as células musculares é muito importante e se dá aqui nesse ponto específico que se chama junção neuromuscular, por razões óbvias. Então aqui nós temos, no caso da junção neuromuscular, se diz junção neuromuscular e não uma sinapse, até se pode falar em sinapse, mas porque são células diferentes, são de natureza diferente. Uma sinapse entre uma célula nervosa e uma outra célula nervosa. Aqui entre uma célula nervosa e células musculares. Então lá nós temos uma fibra efetora, um neurônio que atua sobre os músculos aqui. Então esse axônio dessa célula nervosa atua sobre o músculo e atua numa parte específica do músculo. Aqui nessa figura nós estamos vendo em detalhes a junção neuromuscular, ou seja, como se dá a relação entre a célula muscular, a relação, melhor dizendo, entre a célula nervosa e a muscular. Aqui o que eles fizeram foi rebater, aqui nós temos aquele axônio lá e aqui nós temos a célula muscular e aqui nós temos o espaço entre a célula nervosa e a célula muscular. Essa é a estrutura, ou seja, aqui nós temos a célula nervosa e essa célula nervosa, como ocorre nas sinapses, nós temos essas vesículas que contém um neurotransmissor. No caso da junção neuromuscular, esse neurotransmissor é a, na nossa espécie, é a acetilcolina, ou seja, essas vesículas aqui estão cheias de acetilcolina. E nós temos aqui na membrana da célula pré-sináptica, como sempre, nós temos canais de cálcio voltagem dependentes. Como eu havia enfatizado em outras oportunidades, sinapse, nós pensamos em cálcio. O que ocorre? O potencial de ação, que ele não está mostrando aqui, mas o potencial de ação vem por essa célula, essa via nervosa aqui, esse neurônio efetor. Esse potencial de ação despolariza essa membrana e essa despolarização abre esses canais de cálcio que estão localizados nessa membrana pré-sináptica. Portanto, na membrana da célula nervosa. Então, abre esses canais de cálcio, o cálcio penetra e o cálcio vai fazer o que ele sempre faz, no caso da sinapse. O cálcio vai promover a liberação do neurotransmissor, no caso aqui a acetilcolina. Liberando esse neurotransmissor para um espaço que existe entre a célula nervosa e a célula muscular. Na célula muscular, agora olhando o outro lado, na célula muscular nós temos receptores para a acetilcolina, que é o neurotransmissor liberado aqui pela célula nervosa. Então, esses receptores colinérgicos, que são receptores da acetilcolina, quando a acetilcolina se liga sobre eles, sobre esses receptores, ela abre canais de sódio na membrana da célula muscular e a abertura desses canais de sódio na membrana da célula muscular gerará um potencial de ação nessa célula muscular. Aqui nós temos que enfatizar um aspecto importante que eu vou voltar a comentar daqui a pouco. Esses receptores para a acetilcolina são localizados aqui e a membrana das células musculares, né? A membrana das células musculares apresentam essas invaginações, essas reentrâncias ao longo da sua membrana, essas reentrâncias e saliências. Isso aqui é muito importante para a junção neuromuscular, porque isso aqui, essa configuração histológica, essa estrutura, permite uma amplificação do sinal. Porque quanto mais essas invaginações, mais receptores nós vamos ter na célula muscular e, portanto, aumenta a probabilidade de despolarização da célula muscular e, portanto, a geração de um movimento por esse músculo. Eu vou voltar a comentar isso daqui a pouco. Então, aqui nós temos a junção neuromuscular, olhando em detalhes, assim, o seu funcionamento. Então, nós, recapitulando, só que olhando assim em maior aumento, né? Aqui nós temos um neurônio, que é o neurônio efetor, né? que vai executar lá a contração muscular. Aqui nós temos a membrana da célula muscular, que está em contato com a célula nervosa referente. Essa parte, assim, só para dar um nome, essa parte específica aqui da membrana muscular, que está em contato com a célula nervosa na junção neuromuscular, se chama placa motora. É um nome. Placa motora, então, essa região aqui da célula muscular em contato com a célula nervosa. Então, aqui, como eu havia falado, nós temos essas reentrâncias aqui na membrana da célula muscular. Então, na célula nervosa nós temos as vesículas que liberam a acetilcolina, né? A acetilcolina está aqui dentro da célula nervosa, né? Libera a acetilcolina, que ele desenha com esses quadradinhos aqui. Essa acetilcolina atua sobre receptores específicos para ela, né? Aqui na membrana daí da célula muscular. Abre, a acetilcolina é capaz de abrir esses canais, esse receptor, portanto, entra sódio e despolariza a célula, a célula, a membrana da célula muscular. O importante é que, um pouco mais distante, ou seja, aqui no fundo dessa reentrância, nós encontramos canais de sódio voltagem dependentes. Aqui nós temos canais que são sensíveis à acetilcolina nessa porção mais periférica, né? Dessa reentrância. E, mais interiormente, nós temos canais de sódio que são dependentes de voltagem. Ou seja, a abertura do canal de sódio permite a entrada de sódio. Isso despolariza essa membrana e essa despolarização vai atuar sobre esses canais de sódio voltagem dependentes, que estão localizados aqui, permitindo a entrada significativa de sódio e, portanto, a despolarização da membrana da célula muscular. Então, esses canais de sódio voltagem dependentes são eles que, finalmente, vão gerar uma despolarização da célula muscular e, como consequência, uma contração muscular. Então, é isso que está escrito aqui no esquema, né? A acetilcolina está ali nas vesículas. Ela é liberada lá pelo cálcio que entrou. Essa acetilcolina se liga ao receptor, na membrana da célula muscular. Entra sódio, isso despolariza essa parte aqui da membrana da célula muscular. E isso aciona canais de sódio voltagem dependentes, localizados aqui numa porção mais interna dessas invaginações. que aciona esses canais de sódio voltagem dependentes que, pela alteração da voltagem, despolarizam a membrana e geram um potencial de ação na célula muscular. Então, assim se dá a transmissão do sinal da célula nervosa para a célula muscular, no que se chama a junção neuromuscular. Para exemplificar essa junção neuromuscular, me parece importante relatar brevemente uma doença que se chama miastenia grave, mostrando a importância da junção neuromuscular. Então, isso aqui, à esquerda aqui do vídeo, um indivíduo, uma pessoa normal, que não está doente, nós temos o terminal nervoso, o terminal efetor nervoso. Aqui nós temos as vesículas que contém lá a cetiocolina, aqui os canais de cálcio e faz aquilo que nós havíamos conversado. A cetiocolina é liberada e vai atuar sobre receptores para a cetiocolina localizados aqui na membrana da célula muscular. O que ocorre na miastenia grave é uma redução, primeiro, dessas reentrâncias da membrana da célula muscular nessa placa motora e, portanto, uma redução do número de receptores na membrana muscular. Portanto, no caso desta doença, a capacidade da célula muscular de se despolarizar por um sinal nervoso, em decorrência de uma despolarização da via nervosa motora, é pequena. A capacidade da célula muscular de se despolarizar é pequena. E é pequena porque tem menos receptores. Tem menos receptores tanto para a cetiocolina, mas especialmente receptores para receptores de sódio voltagem independentes, que estão aqui nessa parte interna. porque há uma alteração dessa placa motora, dessa estrutura da membrana da célula muscular. Então, na miastenia grave, há fraqueza muscular, há um prejuízo da contração muscular em decorrência de uma alteração muscular e não de uma alteração nervosa. Ou seja, o sistema nervoso dessa pessoa funciona adequadamente. O que está comprometido é a função da célula muscular. E aqui mostra um diagrama que me parece importante ressaltar alguns aspectos. E isso aqui, aqui do lado esquerdo, é de uma pessoa normal. Novamente, aqui do lado direito, de uma pessoa com miastenia grave. Então, normalmente, e isso eu havia comentado em outra aula, normalmente esses receptores de uma sinapse, ou aqui no caso da junção neuromuscular, os receptores têm uma vida dinâmica, eles têm uma vida dinâmica na membrana da célula muscular. Eles são expressos na membrana da célula muscular, mas eles também são lisados, ou seja, eles são destruídos. Ou seja, os receptores, ao contrário do que a gente pode imaginar, os receptores nem sempre estão ali fixos e são sempre os mesmos, no mesmo lugar da membrana. Os receptores sinápticos, ou da junção neuromuscular, nem sempre estão ali. Eles têm uma dinâmica própria. Então, aqui no caso da célula muscular de uma pessoa normal, e esses receptores localizados aqui na placa motor, ou seja, na membrana da célula muscular, eles têm uma vida em torno de 5 a 7 dias, tem um turnover, tem uma renovação deles. Então, eles estão ali, eles são lisados por mecanismos próprios lá da célula, destroem esses receptores e novos são sintetizados. Volto a enfatizar que os receptores aqui de membrana são proteínas. Portanto, eles têm a sua expressão lá no núcleo da célula. Então, o núcleo novamente expressa e eles são novamente expressos aqui na membrana. Ou seja, eles têm uma dinâmica de funcionamento na membrana da célula. No caso da miastenia grave, o que ocorre é anticorpos. A miastenia grave é uma doença de origem imunológica. Esses anticorpos se ligam nos receptores da placa motor, ou seja, se ligam nos receptores da acetilcolina, ali na membrana da célula muscular, e ativam o turnover, ou seja, aumentam a degradação desses receptores para a acetilcolina, ali localizados na membrana da célula muscular. Portanto, reduzem mais rapidamente a vida útil dos receptores na membrana da célula muscular. Então, esse turnover na miastenia é em torno de 2 a 5 dias, enquanto o normal é de 5 a 7 dias. Então, se os receptores ficam menos tempo ali, eles são lisados, são destruídos rapidamente, a probabilidade de se gerar potenciais de ação na célula muscular reduz muito, e como consequência a pessoa tem um comprometimento do funcionamento muscular significativo. Para resumir o que nós vimos hoje, nas sinapses elétricas, a transmissão do sinal é bidirecional. Como a membrana da célula pré-sináptica se relaciona intimamente, assim, com uma proximidade grande da membrana da célula pós-sináptica, compartilhando, inclusive, canais de membrana entre pré e pós-sináptica, o sinal é bidirecional. O potencial de ação, no caso das sinapses elétricas, ele pode ir da célula pré para pós e vice-versa da pós para pré, o que não ocorre nas sinapses químicas, por razões que vocês podem facilmente imaginar. Porque nas sinapses químicas, o neurotransmissor está na célula pré-sináptica e o receptor está na pós, ou seja, a direção é sempre essa, é unidirecional. No caso das sinapses químicas, não, ela é bidirecional. Além disso, é importante enfatizar e para diferenciar, o retardo sináptico nas sinapses elétricas é muito pequeno. O retardo, ou seja, o tempo que o potencial de ação leva para vir da célula pré para a pós-sináptica, na sinapse elétrica, é muito menor do que numa sinapse química. Numa sinapse química tem um processamento complicado, tem que entrar cálcio, sair o neurotransmissor, ele se ligar ao receptor, há um retardo sináptico nas sinapses químicas. E esse retardo não ocorre nas sinapses elétricas, ele é muito pequeno. A junção neuromuscular, tem como neurotransmissor a cetilcolina, que atua na placa motora, despolarizando a membrana da célula muscular. Nessa placa motora e, portanto, essa despolarização da membrana da célula muscular é essencial para o acoplamento, que se chama excitação-contração, ou seja, para que ocorra a contração é necessário essa despolarização da membrana da célula muscular em decorrência da atividade da célula nervosa. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.